Tô vendo aqui que você é quenga, viu? Concordo Que você pega homem casado Tô fora E você vai tomar uma surra esse 2023 de mulher de homem casado Você pega o nome dos outros, viu? Eu tô fora E ainda tô vendo aqui que seu nome vai estar no SPC Vai sujar o seu nome Concordo Mulher, tome vergonha na cara, se respeite Pega o nome dos outros Quem tem vergonha na cara, não? Então você Você não tem vergonha, não? Não tem que ter medo de tomar uma surra, não? Então quem tá pegando? Me respeite, que eu sou uma mulher séria Que tupo Dá, liga, filma Tô vendo aqui que você é quenga, viu? É você Tô vendo aqui que você é quenga Você pega homem casado dos outros Toma dergonha na sua cara Quem tem é você, seu baixinho descarado Você vai tomar Eu tô vendo aqui que você vai tomar uma surra nesse 2023 de mulher de homem casado O que eu vou tomar? Seu nome vai estar surra no SPC e no Serasa Oxi, deu certo Tô vendo tudo isso aqui, viu? Eu não tô vendo nada Tô vendo que você vai ficar a bangueira do a surra de uma mulher de um cara casado Que você vai pegando Deus é mais pra esses pisos Tem vergonha na cara, não, essa menina? Eu não Não tô pegando, hein? Se respeita, não, ei? Vou atrás, mas não acho Você vai tomar uma surra em 2023 de uma mulher de um cara casado Que eu tô vendo aqui Oxi, nada Ainda bom, vamos aproveitar que a Marquita parou, vai, nega Seu mano? Tô vendo aqui que você é quenga, viu? Tô vendo aqui que você é quenga, que você pega homem casado Igual você Tô vendo aqui que você vai tomar uma surra em 2023 de mulher de homem casado E você também, seu corpo Tô vendo aqui também que seu nome vai estar surra no SPC e no Serasa E você também Eu tô vendo aqui, prevejo uma surra de uma mulher de um cara casado Ela vai lhe dar uma surra, minha filha Vai lhe lapiar todinha Quem é aquela peixe muxo da porra vai dar... Prevejo aqui, você toma vergonha em sua cara Você não tem vergonha na cara, não? Eita, só tá quente, assim Tem vergonha na cara, não? Eu não Igual você mesmo Igual a menina, você me respeite Que o homem que pega homem casado, eu sou mulher séria Tô vendo aqui uma visão sua Burra Eita pra ela, mulher Como não amar 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 E se me encher meu saco Eu tô de pau que esse danão aqui, olha Eita E a puta aqui é osada Eita Pode vir, pode vir mulher com a menina cinco dedos Tentar que ela ficar a vermelha Eita pra ela Como não amar Eita